Olá, boa tarde, nossa amiga Tati Alencar, tudo bem, tudo beleza com você? Muito obrigado pelo apoio, pelo carinho, sempre com Josimar Santos, com a dupla Jean Josimar. E já, uma ótima, uma feliz Páscoa para você e para todos, é lento desse programa barlado, que é lento de audiência no horário. Muito obrigado e estamos aqui em Osasco, São Paulo, juntos e misturados, com certeza, qualquer coisa, estamos aqui. Um ótimo sábado, um bom final de semana e um ótimo programa amanhã, com certeza, recheado com tudo de bom. Um abraço também, Josimar, e estamos por aqui. Exatamente, e estão por aqui mesmo, porque nós fizemos questão de soltar esse áudio, porque o Jean Josimar, eles são lá de Roraima e estavam aqui em Osasco e agora estão aqui no barlado, por isso soltamos o áudio, para receber com muitos aplausos Jean Josimar. Pode vir para cá, meninos. Quantas vezes você já mandou áudio? Eu acho que todo dia você manda áudio para a gente, né? Você assiste lá em Roraima? Como é que é? Me conta. Pode falar, tá ligado. Oi, olá, boa tarde. Amigos e amigos, ouvintes aqui do programa, Barlada, né? É uma honra estar aqui hoje nesse programa, juntamente com a Tati Alencar, e tem mais dois anos e meio, mais ou menos, de áudio, todos os domingos, em participar ao vivo de Boa Vista Roraima. Exatamente, ele deixa lá o áudio, ele sempre fala, Jean Josimar, Jean Josimar, quando ele falou, estou moça aqui em Osasco, em São Paulo, por que não vir aqui no Barlada e poder receber e também dar um pouco desse carinho, né? Que é sempre tão bem-vindo. Honra nossa também, viu? Obrigada. Quanto tempo vocês tocam, gente? Jean, quanto tempo? E a gente toca há muitos anos, viu? A Rora Dupla Volta tem uns dois anos, né? A gente está divulgando novos trabalhos, a gente está divulgando, né? Telefone de contato dos meninos é 095, porque é lá em Roraima, 99-125-3517. Esse bolo de música, então, Jean Josimar aqui no Barlada. Oba! Jean e Josimar, a dupla mais apaixonada do Brasil. Sucesso, sempre sucesso! Você vai e volta, bate na mesma porta, pedindo pra entrar. O meu coração que não cicatrizou, da ferida que você deixou. Agora vem pedir o volta. Eu não sei o que fazer, meu coração, ela veio derrubar. E ainda brincou com o meu sentimento. Essa paixão é daquelas que matam, mas só tem um lugar que passa. Essa paixão é daquelas que matam, mas só tem um lugar que passa. Essa paixão é daquelas que matam, mas só tem um lugar que passa. Essa paixão é daquelas que matam, mas só tem um lugar que passa. Para merecer esse castigo, já percai e não consegui. Tira você de mim, tirar você de mim, te esquecer, eu não consigo. Você vai e volta, bate na mesma porta, pedindo pra entrar. Eu não sei o que fazer, meu coração, eu não sei o que fazer, meu coração, ela veio derrubar. E ainda brincando com o meu sentimento. Essa paixão é daquelas que matam, mas só tem um lugar que passa. Essa paixão é daquelas que matam, mas só tem um lugar que passa. É na mesa de bar. Programa Barlada. Porque agora eu quero dar um super recado pra vocês lá da Loja das Princesas. Gente, arroba Loja das Princesas. É o Instagram. Dá uma olhada aí quanta coisa legal e bonita, hein? E o Programa Barlada hoje está encantada com a arroba Loja das Princesas. Esse lugar maravilhoso, aonde a Kessy, que está aqui comigo, está me mostrando tudo o que eles têm a oferecer pra vocês. E por isso eu faço questão de compartilhar, né, Kessy? O forte aqui da Loja das Princesas são os hobbies, né? Sim, hobby noiva, debutante, madrinhas, são as nossas promoções principais. Tudo em seda, bordado, e não é aquele bordado que fica encurvado não, viu, gente? É aquele bordado da máquina especializada que fica retinho, que a gente vai mostrar pra vocês na íntegra com detalhe daqui a pouquinho. Isso mesmo, tudo feito personalizado, dá pra pobrezão, logo, tudo enquanto vocês quiserem personalizar, fica bem bonito. Infantil, feminino, masculino, noivas, debutantes, ou pra você presentear quem você ama, é um presente super diferente. Agora a gente está falando dos hobbies, mas o que mais que a Loja das Princesas pode oferecer, Kessy? A gente tem também as coroas pra noiva, debutante, da minha, necessário personalizada também, tudo pro dia da noiva, pra despedida de solteiro, dia das mães. Gente, vamos falar das necessários. Olha, eu fiquei encantada, apaixonada, como ela falou, você pode personalizar também do jeito que você quer, escolher a sua cor preferida, porque a gente tem lembrança melhor. E é diferente, né? Um presente que não tem quem não goste, né, Kessy? Super diferente, dá pra guardar de recordação, né? Certeza, muito bem localizada aqui na 25 de março, no Shopping Porto Geral. Ao lado da estação do metrô São Bento. E aí você se facilita o pagamento, acima de quanto tem desconto, como é que a Loja das Princesas está aí, capitão do teu público? A gente tem todas as promoções, todos os títulos noiva, madrinha, mãe da noiva, a partir de R$ 29,90. Acima de R$ 300,00 a gente já parcela em duas vezes sem juros no cartão e acima de R$ 700,00 só fazendo em três vezes sem juros. Gente, há sete anos, encantando, mostrando pra vocês, temos duas lojas na Vila Ré e aqui na 25 de março, né? Então você pode entrar em contato, tem o telefone do WhatsApp, que eu vou passar pra você também agora. E o que é melhor, você vai conhecer realmente o produto de qualidade com a sua mente que acaba no teu bolso. Ela acabou de falar, a partir de R$ 29,90, que é mais do que? Telefone na loja da Vila Ré, eu vou fazer a minha colinha, 0-11-3477-4521. E o WhatsApp, que é o principal, gente, a Clécia Nicasso, o Erivaldo Leite está lá esperando por você. Envia o teu WhatsApp, que é o 0-11-98067-9455. Tá aqui no GC, entra em contato, né, Kécia? Kécia e Clécia, né? Dá uma dupla boa. Porque realmente o atendimento é especial, como você merece e o que é melhor, com responsabilidade. Eles cumprem a data que prometem a entrega. Com certeza, temos sim, precisamos bastante com a nossa responsabilidade e qualidade nos produtos. Gente, casamento, chá de bebê, chá de lingerie, despedida, debutante, enfim. Corre pra cá, que aqui é o teu local. Loja das Princesas Instagram? Clécia Nicasso. Arroba Loja das Princesas também, Facebook Loja das Princesas, procure lá. E sem contar o WhatsApp, que eu já acabei de passar. Nós estamos esperando por você, vem pra cá e vem assim encantar. Loja das Princesas é o que há, né? Com certeza. Vem! O Binho tem dois áudios pra soltar, né, Binho? Oi, boa tarde, tarde, que programa maravilhoso, eu assisto sempre, sempre. Você tá linda, muito obrigada. Obrigada, Rafa, pro programa. Parabéns pelo seu programa maravilhoso. Obrigada. Eu moro aqui em Guarulhos. Meu nome é Lara. Beijo. Beijo, sua linda Lara. Tchau. Ela tá falando do programa dos Mamonas, né, que nós nos fantasiamos. Foi realmente uma audiência enorme. Obrigada. Oi, Tati, minha linda, o Adaiuto aqui, do Serrana, São Paulo, cara. Oi, Adaiuto. Eu tô falando, ligado a você. Você de gata, cara, é muito linda. Fazendo homenagem. Mamã, assassino, muito mais ainda. Beijo, meu amor, linda. É você sempre. Aqui eu chego, não aberto. Eu fiz uma assinatura, cara. Pagado R$ 94,00 por mês. Só pra curtir vocês. Olha que lindo. Às quarta e meia, às seis da tarde. Às quinta e meia. Beijo, meu amor. Amo você. É o cara do interior que te ama. Adaiuto, beijo, tchau, tchau. Falou, minha linda. Gente, a Adaiuto é ligada no 220. Amei. Adorei. Obrigada, Adaiuto. Obrigada por ter pago aí pra assistir a gente. Isso não tem preço, gente. Que coisa mais linda. Que carinho enorme, né? Muito obrigada de coração, de verdade. Bem-vindo, Grimaldo. Você que é apresentador, radialista, locutor. Bem-vindo à balada. Eu que agradeço a todos que estão aqui hoje, viu? Eu gostei muito, viu? Quero dizer pra vocês que estou muito feliz com os cantores. E como eu falei pra você, Tati, você pessoalmente é muito linda, viu? Obrigada. E todo o pessoal aqui do balada. O balada já é sucesso na rede NGT, né? E é isso. Pra quem quiser encontrar o seu trabalho, quem quiser te contratar, você anda fazendo locuções aí pro São Paulo inteiro, né? São Paulo e região. Sim, chamadas pra rede de televisão, eu faço também rádio indoor pra redes de supermercados e faço várias vinhetas e gravações pra TV e rádio. Na verdade, ele solta algumas vinhetas ali, é mais ou menos aquele trabalho que eu faço, né? Programa parlada na rede NGT. Ai, que legal. Parabéns, era operadora 11, 942136411. Agora é o seguinte, pasmem, ele vai falar pra vocês, quantos filhos você tem, Grimaldo? 12. Tá? Então, contrata, porque pra ter 12 filhos, sustentar todo mundo, gente, o cara precisa trabalhar. Não é fácil, não. Você lembra o nome de todo mundo? Quando eu vou, a esposa fala, vá pra rua buscar os meninos, filho, eu falo, olha, eu vou errar o nome de cada um ali, filha. São 12 filhos, 3 é deficiente, viu? Olha que lindo, são especiais, né? O mais velho tem quantos anos? A mais velha tem 26 anos e é cantora também. E logo pode vir aqui no parlada, tá? Qual o nome dela? Cindy Oliveira. Cindy Oliveira, beijo sua linda. E o mais novo? O mais novo é o Isaac, que é especial. O Isaac tem 4 anos. Você não tem televisão em casa? Não tem, né? Porque assiste o parlada. É. Brincadeira, é uma benção. São 12 filhos, é uma benção, principalmente hoje em dia. Esses seus filhos especiais não é à toa, Deus não manda por a casa, porque sabe que você é capaz. Beijo pra tua esposa, todos os seus filhos, seus 12, parabéns pelo pai e eu espero que você realmente seja contratada, viu gente? Telefone mais uma vez, é a operadora 11, 942136411. Posso fazer uma abertura pra você? Claro, deve. Muito boa tarde, você está na rede NGT, aqui sim, tem música, tem sucesso e muito mais. Rápido, giro pros comerciais, daqui a pouco eu volto, hein? Porque agora a Mônica está de volta, telefone de contato sua linda. É, o prefixo 11, 985-96589, falar com o Johnny ou www.monicacomk.mendes.com. Simbola de música, pô. Bora, loirão. Desce Tequila, oferecimento pro nosso barman. Desce Tequila, doido do xampanho, que a galera agita. Desce Tequila, DJ Almington, que a galera vira. Desce Tequila, doido do xampanho, que a galera vira. Desce Tequila, doido do xampanho, que a galera agita. Desce Tequila, doido do xampanho, que a galera vira. Desce Tequila, doido do xampanho, que a galera vira. Desce Tequila, doido do xampanho, que a galera vira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho